Queria trazer para a conversa agora um olhar da jornalista Geisa Rocha, que vem colhendo os depoimentos dos professores que fizeram e fazem a educação desse país acontecer, como ela colheu do senhor para o Museu Virtual da Educação, numa parceria com a Multirio e a Academia Brasileira de Educação. Ela traz uma análise da sua personalidade, do seu perfil, que eu queria dividir com você e com quem está assistindo a gente agora. Vamos dar uma olhada? Quando trabalhamos, vamos imprimindo no trabalho, nos projetos propostos, nas avaliações que fazemos, uma versão de nós. As nossas obras, na maior parte das vezes compartilhadas, são multi-autorais. Compreender isso tornou fácil a interação com a testemunha do tempo e das transformações que estava diante de mim. Nesse mergulho que sugeria o professor Roberto Guimarães Boclin, a proposta era ouvir seu testemunho e as bases do seu projeto para uma educação voltada ao trabalho. Através dos fragmentos, pescados pelos seus olhos azuis, encontrei suas referências. Fui convidada a acessar os cheiros, os sorrisos e as lembranças das famosas ruas de Copacabana e conhecer aquelas que desapareceram nas reformas que rasgaram avenidas para chegar ao mar. Estava ali a origem dos afetos e das amizades, dos relacionamentos que tornam a nossa trajetória mais rica. No jovem que viu o pai sofrer as consequências da guerra por ser alemão, estava fonte das práticas e teorias que inspiraram e moldaram sua experiência profissional. No engenheiro de formação, testado na oportunidade de ajudar a construir a escola da indústria e, mais tarde, a faculdade da cidade, foi firmado trampolim para mergulhar na avaliação do ensino superior. Tema que ele desbrava e compartilha com seus alunos, ao mesmo tempo que ajuda a consolidar esse campo no país. No seu capítulo da Educação Brasileira, Roberto Guimarães Boclin fala de muitos momentos que viu e que viveu e, mesmo achando difícil o desafio, nos entrega elementos e ferramentas para construir outro amanhã. Tema que ele desbrava e compartilha com seus alunos, ao mesmo tempo que viu e que viveu e que viveu. Tema que ele desbrava e compartilha com seus alunos, ao mesmo tempo que viu e que viveu e que viveu.